Estar ao sol Na noite sem estrelas Ninguém ia me escutar Só rejeições Quando eu olhei Pra minha vida, enfim Eu parei e meditei Descobri, não podia fugir Oh, meu Deus Ajuda-me Oh, meu Pai Já não consigo viver Descendo as mãos Me entrego a Ti com minha alma E a minha vida Realta e será E assim, amor Alguém me respondeu A brisa então sofrou Tudo Quando eu olhei O meu interior Forte luz Explosão Explosão Já não pude Ver o meu ser Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu tiro todo Aos Teus pés Estrelas mãos Estrelas mãos Em flor Me leves contigo Pois eu te amo Pois eu te amo Te seguirei Oh, meu Deus Oh, meu Deus Todo aos Teus pés Todo aos Teus pés Estrelas mãos Estrelas mãos Me imploro Me leves contigo Pois eu te amo Te seguirei 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 Obrigado.